Se liga nesse recado importante, você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca! A escola de futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer duas aulas gratuitas! Escola de futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy, 241 Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo! Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30, meia-noite. Venha saborear o delicioso espeta costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, diz que churrasco, 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Se liga nesse recado importante, você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca! A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer duas aulas gratuitas! Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy, 241 Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo! Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30, meia-noite. Vem a saborear o delicioso espeta costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, diz que churrasco, 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Radar Esportivo. O esporte elevado a sério com credibilidade. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Olha, eu digo que é! Alô, alô, nação Santista Não há distância que nos separe Alô, alô, nação Santista Não há distância que nos separe Tradição é tradição Os bons tempos estão de volta Estamos chegando nesta quarta-feira Dia 6 de abril de 2016 Para falar da Taça Libertadores Onde tivemos quatro jogos E o São Paulo empurrou bêbado Ladeira abaixo Essa é a grande verdade No Morumbi, com quase 20 mil torcedores Aplicou uma sonora goleada A maior goleada, por enquanto Nesta Libertadores de 2016 Hoje teremos mais três brasileiros Entrando em campo Vamos falar da Copa do Brasil Onde o Botafogo estreou Venceu 1 a 0 lá em Alagoas Vai ter que jogar no Rio de Janeiro E hoje 14 jogos Vão movimentar também a Copa do Brasil Nesta quarta-feira Pela Liga dos Campeões da Europa Tivemos o duelo dos clubes da Espanha Deu Barcelona ontem 2 a 1 no Atlético de Madrid E vamos com certeza falar também Dessa maior competição do planeta Que é a Liga dos Campeões da Europa O Radar Esportivo entra em campo Trazendo hoje o coordenador das escolinhas Boca Juniors no Brasil Eu falo do caro Júlio Perim Que vai também tocar em assuntos importantes Ligados ao futebol nacional e internacional Aliás, um convidado internacional Que retorna a esta casa aqui Para falar muito também Desse projeto da escola do Boca Juniors Em todo o planeta Eu estou recebendo mais uma vez O Oscar Aquino Ele que é coordenador geral Das escolas do Boca Juniors no mundo A presença dos nossos comentaristas Walter Negreiros, craque do passado E ainda Luiz Rincon O comentarista do povo Que estará opinando, comentando Muitos assuntos ligados ao futebol nacional E internacional Onde a CBF teve uma reunião No Rio de Janeiro E todos aguardavam que pudéssemos ter novidades Com relação ao comando técnico E o Dunga será mantido Pelo menos é o treinador Para a Copa América nos Estados Unidos A partir de agora você está convidado Para poder interagir Com a enquete do Radar Esportivo Bota na tela A enquete é importante Polêmica, palpitante Com relação às torcidas organizadas O que poderia ser feito Para acabar com as brigas Das torcidas organizadas No futebol brasileiro Já foi decretado Na última segunda-feira à noite Que até o dia 31 de dezembro Pelo menos Os clássicos do futebol paulista Quem for mandante Vai ser apenas a torcida do mandante Até 31 de dezembro Eu dei o exemplo ontem Pela Rádio Guarujá Estamos chegando aí Às semifinais do campeonato paulista Temos as quartas antes E tudo pode acontecer De dar uma semifinal Santos e Palmeiras O mando seria do Santos Na vida do Amiro Somente torcida do Santos Corinthians e São Paulo Uma outra semifinal O jogo em Itaquera Somente torcida do Corinthians E não teria jogo da volta Porque na volta Só teríamos Na grande final do Paulistão É um caso importante Para você refletir Mande seu e-mail Programa Arroba Radar Esportivo Ponto com Ponto BR E também pelo telefone 3014 2341 Torcedor concorre Todas as sextas Há vários prêmios Aqui no Radar Esportivo Primeiro Eu vou sortear Essa bonita camisa infantil Do futsal Do Jabaquara Atlético Clube Um projeto muito bacana Do meu amigo José Alexandre Grande Barata Que está comandando lá o futebol Na quadra Na Caneleira Temos também O relógio Social Unissex Que tem a marca Exclusiva Do cantinho dos relógios Na rua Carvalho de Mendonça Entre a rua Amazonas E a rua Paraná Lá você pode conhecer Relógios nacionais Importados Troca-se por ser As baterias 100% de garantia Com ele está O seu filho Guilherme Comandando o cantinho Da informática Mais um bonito Fone do Radar Esportivo Estéreo Estaremos sorteando Lembrando que o cantinho Da informática Atende a sua residência E a sua empresa Para reconfigurar O seu PC Bem como também Tirar o vírus Do seu notebook No seu netbook Dê uma passadinha Na Carvalho de Mendonça E conheça Uma ampla linha De acessórios Lá no cantinho Da informática Nós estamos ao vivo Pela TV Com Canal 11 Net Em Santos São Vicente Praia Grande Também para todo o Brasil Todo o planeta Via internet Pelo www.tvconsantos.com E pelo nosso site Com acesso Ilimitado Para todo o planeta www.radaresportivo.com.br E aproveite Para curtir A fanpage Do Radar Esportivo No Facebook E você vai acompanhar Toda a programação Também Dos nossos programas Pela TV Com No Facebook Do Radar Esportivo Meu caro Carlos Júlio Perim Coordenador Das Escolinhas Do Boca Juniors No Brasil Volta a marcar presença Nesta quarta-feira Onde o Santos Só joga domingo Na Vila Belmiro Contra Osasco Aldax Pra cumprir Tabela Da primeira fase Do Campeonato Paulista Já que carimbou o passaporte Por antecipação Sube aqui conosco Vai passar 15 dias Conosco aqui Visitando as escolas E enfim Fazendo uma série De eventos juntos Pois é Deixa eu apresentar De novo aqui O Oscar Aquino Que é o coordenador Geral da Escolinha Do Boca Juniors Em todo o planeta Vai ficar 15 dias Aqui em Santos No Brasil Viu Aquino Vai ter que trazer Bronzeador Pra não se queimar tanto Quando voltar a Buenos Aires Tudo bem amigo? Primeiro é um prazer Volver a vuestra casa Obrigado É por segunda vez A invitação E feliz Poder aportar Todos nossos conhecimentos Para intercalar Metodologia Sistema de trabalho Ver como estão funcionando E em que se pode melhorar Para que O projeto Boca Juniors Cada vez seja mais grande No Brasil Pois é E você vai tocar Num assunto importante Que a gente viu aqui Porque temos essa medida Por parte do Ministério Público Das autoridades competentes No estado de São Paulo Até 31 de dezembro Somente jogo de uma torcida Nos clássicos Envolvendo Santos São Paulo Palmeiras e Corinthians Que já aconteceu na Argentina Há três anos atrás Hoje você pega a Boca Juniors E River Plate Se for na Bombonera Apenas a torcida do Boca E há três anos atrás Existia uma média Entre brigas Das organizadas Envolvendo por ano 14 mortes De torcedores Portanto faz três anos Que a Argentina Tomou essa atitude E a média caiu Para cinco mortes Por ano Ainda existem brigas Fora do estádio Como é que você vê isso? Em Argentina Há um tempo Se tomou uma resolução De que o público Visitante Não vai mais a la cancha Público local E se diminuiu um pouco Mas não se completou No do todo Porque ainda Siga habendo Um pouco de agresividade Em público Já não há Essa tolerância De há 20 anos atrás 15 anos atrás O sistema Não o permite Porque está inquestada As barras bravas Todo isso E, bom De essa forma Se tratou De ir Deixando-la de lado Dio, em parte Um benefício Que Agora O governo Está tratando Que em alguns partidos De menor Convocatoria Váyan O público Visitante E o público Local Para ver Se pode abrir Novamente Mas isso Entre os clásicos Boca River San Lorenzo Rácil É difícil Por o fanatismo Que há Já não há Tolerância Antes Não passava Mais de um golpe De uma cargada De um insulto Agora já É morte Então O que Tratou o governo É tratar De diminuir Esse porcentagem De agressividade E durante o radar esportivo O Aquino Com certeza Vai falar Muito mais Também Desse sistema Que acabou Sendo implantado Pelas autoridades Lá no futebol Argentino E ontem A CBF Acabou se reunindo A comissão técnica Gilmar Reinault Dunga Dunga Estavam ameaçados De serem demitidos Mas Dunga Deve ter Um teste Importante Vai ser mantido Para disputar Copa América Nos Estados Unidos Aí meu caro Walter Negrezo Você que foi Crack do passado Opinando aqui No Radar Esportivo Se você for mal Na Copa América De repente Você não será O treinador Nas Olimpíadas No Rio de Janeiro Essa atitude Da CBF Foi acertada? Um abraço O Paulo Um abraço Os amigos Do Radar Eu falei Uma turma Segunda-feira Turma do Radar Porque É um pessoal Que nos acompanha Pô, fala Que o nosso Tomo lá Negra Tudo bem Carlos Perinha Ali Sabe quem é? Filho do grande Lá lá Um abraço Prazer Que está aqui Conosco E o Hincão Ô Paulo Eu estava Cozando com o Hincão Aqui Sobre Seleção Eu brinquei Com o Hincão Falei Se eu sou o Tite Carlos Júnior Falei Eu não vou agora Não aceitou Então Eu não vou Por quê? Porque é muito diferente Quando o Saldanha saiu E o Zagallo pecou O Saldanha saiu Por briga interna Mas ele tinha um puta time Quando o Zagallo entrou Aquele time Hoje é diferente Se o Tite Que hoje está muito bem Bem Está bem demais Taticamente Tudo Mas se ele for Para a seleção E chegar Quarta-feira Para jogar sábado Ele morre Ele não tem tempo De treinar Ele não tem nada Ele vai depender Muito dos jogadores E hoje Nós não temos Nenhum craque Para poder Ganhar uma partida Hoje é um conjunto O Tite está lá Com o conjunto dele Tem algum craque No Tite? No Corinthians? Não Mas ele posicionou Ele para posicionar Aquele time Ele tem que ter Um tempo de treino Na seleção Se ele entrar Para jogar Em três dias Ele está morto Entendeu? Então o Dunga Você fala Que eu gosto Do Dunga Defendo o Dunga Você é assim com o Dunga Não, não Ele fala isso Carlos de Nostra Ele fala isso Mas não é não É que eu vejo o Dunga Olha, vou falar O Negreiro na seleção Com esses jogadores Esses craques Que o Ricão Fala Que tem Tem muitos fora ainda Que o Dunga Não sabe escalar Tem muita gente fora Eu pergunto para ele Quem? Ele cita um, dois É onze Não vai mudar nada Então o que que acontece? O Dunga hoje Ele está morto Como todos os treinadores Que for para uma seleção Agora Vão dar oportunidade para ele Deixa ele pegar uma equipe Deixa ele treinar Vinte e cinco dias Trinta dias Para nós falar Se o Dunga Tem condições ou não Porque O jeito que está Você pegar uma seleção Uma quarta-feira Para jogar sábado Não existe nenhum treinador No Brasil Que possa fazer isso Muito bem Durante o Radar Esportivo Vamos falar muito mais Também da seleção brasileira Que vai Com o Dunga Portanto Para a Copa América Na terra do Tio Sam Domingo quatro da tarde Santos e Osasco Aldaques O palco É o Estádio Urbano Caldeira Vila Belmiro É a última apresentação Da primeira fase Do Santos Futebol Clube Já classificado Para pegar o São Belo Sorocaba E o técnico Dorival Júnior Com vários problemas Jogadores que forçaram O terceiro cartão amarelo No último compromisso Vão desfalcar aqui E alguns entregues Ao departamento médio Meu caro Luiz Rincon Com o Comércio do Povo Será que vamos ter Pelo menos Meio de campo Para pegar o Aldaques Não Um abraço a todos Um prazer estar com o Carlos O Oscar Aquino Oscar Aquino O Negreiros É Paulo Eu acredito que até Alguns cartões Foram forçados Para zerar Mas o Dorival Tem que ter planejamento Eu não concordo Até agora Não entendi Por que só escreveram Três laterais Quatro volantes de origem Sendo que dois vinham De contusão séria de joelho O Alisson e o Valencia O Valencia não joga Já há muito tempo Então é natural Que ele tivesse Que improvisar Já aconteceu De improvisar o Alisson Na lateral direita Improvisar jogador Também como volante Ainda bem que o Longuine Até que se adapta bem E quem lançou o Longuine Como segundo volante Inclusive foi o Marcelo Fernandes Num jogo aqui na Vila Biomiro Então o elenco Eu vejo que tem qualidade Para suprir esse jogo Contra o Osasco Aldaques Apesar que Eu considero ser Uma boa equipe também Em função até Da própria campanha Já está classificado E o Osasco Aldaques Que tem o Fernando Diniz Que começou Com esse tic tac aí Tentando copiar O Barcelona Um jogo diferenciado Mas nem sempre Isso aí também Dá resultado A prova A prova disso É o trabalho do português Da ferroviária O Sérgio Vieira Que encheram a bola dele Mas resultado que é bom De 14 jogos 8 ele não venceu E 7 derrotas Então um time Que não sabia se defender Então eu toco muito Aqui no ponto A equipe tem que ser equilibrada Então tem erros De planejamento no Santos Mesmo agora falando Ah ele rodou O jogador Ele colocou Colocou Mas tem jogador Que jogou muito pouco Então tem que aproveitar O Campeonato Paulista Para fazer laboratório Agora que o Santos Na Vila é forte É e tem condição De ganhar tranquilo Liga dos Campeões da Europa Quartas de final Ontem tivemos jogos de ida Já que o Rincon Falou no Barcelona Vamos portanto Para o jogo Lá em Barcelona O time do Neymar Acabou conquistando Aí uma vitória Contra o Atlético de Madrid Na semana que vem O jogo será em Madrid Bota na tela Os gols Da Liga dos Campeões da Europa E quem saiu na frente Foi o Atlético E o Torain Torain Cabeu marcando E perdeu um jogador Se não perde um jogador Não sei não Foi o Torres O Torres Acabou marcando O gol do Atlético de Madrid 1x0 E aí o gol do empate Soares Oportunista Com jogador a menos Já Foi expulso Prejudicou muito O Atlético de Madrid A expulsão Mas foi importante Essa vitória do Atlético Jogando em casa Esse jogo não está aberto Ainda, Rincon E veja E fica a lição O time do Barcelona Tão badalado Com os três O Soares O Messi O Neymar Mas o Real Madrid Já soube bloquear Soube placar O segundo gol Mais uma vez Do Soares Esse já é o jogo Do Benfica Que ganhou 1x0 O Benfica No Bar de Monique 1x0 O jogo foi na Alemanha 1x0 para o Bayern Diante do Benfica O gol do Vidal Também na semana que vem O jogo será de volta Em Lisboa Liga dos Campeões Da Europa Vai prosseguir Nesta quarta-feira Com mais duas partidas Pela cabeçada Os mandantes se deram bem A pergunta que eu faço aqui Era o favorito Será que está aberto Esses jogos Na verdade A semana que vem Por exemplo O Atlético de Madrid Será que pode reverter É uma vitória só Eu quisiera agregar Ao comentário Que disse você O problema Del futebol mundial É que nas etapas De iniciación Não há formadores Priorizam O resultado Antes que a ensinança E nos encontramos Hoje Com o projeto De que não saem jogadores Então Por que não saem? Porque não ensinamos O que temos que ensinar Está falando de uma base Então O técnico da seleção Se encontra Não há laterais Abaixo Se prioriza mais Um resultado Que uma ensinança Porque se não se corrige A temprana edad O jogador chega Com muita falência E hoje vemos Que há muita falência Porque Falência Que ele quer dizer Chega sem condições De jogar no time Não sabe cabecear Não sabe encerrar Não sabe encerrar Com o perfil esquerdo O perfil direito Que isso O devemos fazer Todo abaixo E o torcedor Conferindo aí Os gols da Liga Dos Campeões da Europa E ontem também Tivemos o jogo Da Libertadores Envolvendo aí O São Paulo Futebol Clube Já tivemos aí Os gols do Tricolor Do Morumbi Aliás Esse time da Venezuela É muito fraco Eu falei brincando Mas falei sério É empurrar bêbada Do ladeiro abaixo Se diz na gira Eu não sei se o São Paulo Jogou bem 5 a 0 O cara fala Tá maluco 6 a 0 6 Caleri Eu não sei Eu ia tocar nesse assunto Argentino Boca Com a Roa Barrena A Roa Barrena Eu o tive como jogador Como o tive a Teve A Gago A Cuba Todos os jogadores Passaram Em distinto Período De sua formação Por mim A Teve Eu tive 4 anos Eu abaixo Que passa Caleri Ele se quer ir Porque a Roa Barrena Trajo a Oswaldo Faz muito gosto A Oswaldo Iba a ser titular E Caleri Iba a ter que esperar E Caleri Não quis Porque Caleri Le deu muito bons resultados A Boca Então Quiso ir E sair de Boca Um préstamo Por um tempo Para ser titular E Boca Agora Oswaldo se lesionou Não joga Não tinha um centro delanteiro Como o futebol Perdeu O futebol é assim Pois é Foram 4 gols do Caleri Inclusive 2 de pênalti Inclusive um rebote Ele cobrou O goleiro pegou E no rebote Ele acabou tocando É difícil No São Paulo Os pênaltis Mas esse time da Venezuela Gente É muito fraco Com todo respeito É muito fraco Por isso que eu brinquei Não sei se o São Paulo O São Paulo Não pode chegar O Caleri E falar O Negri Você está maluco Mas eu não sei Se o São Paulo Chocou bem O São Paulo chutou 16 bolas E não gol Sabe que é 16? Dá pra fazer 10 gols Então o São Paulo Ainda pecou Pecou Porque tem algumas jogadas No São Paulo Muito Pecou Se é um time melhor Ia complicar o São Paulo Aliás o Aquino tocou muito Com relação ao Caleri Que é um artilheiro nato No futebol argentino Ninguém vai discutir isso Aliás eu quero até aproveitar Viu Aquino Perguntar pra você Porque o Santos está trazendo Dois jogadores Oriundos da Argentina Um já está aqui Que é o Patito Rodrigues E o outro Está vindo o Maxi Rolon Que estava no Barcelona B O Maxi Rolon Maxi Rolon Maxi Rolon Carinho Nós estamos com a câmera aberta Dá pra poder normalmente Artisticamente Pode falar Paulo está perguntando Sobre dois jogadores argentinos Que Santos está Firmando o contrato Patito Rodrigues Já estreou Independente Independente Está aqui há 13 anos E agora Maxi Rolon Que estava em Barcelona B Fábio Jugou com o Messi Enfim Sua formação Panchito Tuvo um pico Alto Independente Debutou muito Temprano Depois Tuvo uma meseta Descendente Lesione E costou Volver Muito bom jogador Se está em sua plenitude É um jogador Panchito Guerrero Mas Tuvo Picos De essa curva De debutar A temprana edade Porque o jogador Se consolida A os 22 23 anos Há jogadores Que nós Em Boca 17 anos Debutam em primeira Há um período Alto E depois Há uma curva Descendente Há uma meseta Descende Demora 1 ou 2 anos Para volver A superar O pico Este alto E Guerrero Panchito Tuvo muitas lesiones Se lesionou E lhe costou Volver Mas Um bom jogador Dibra Dibra muito Aquilo Vocês não querem levar O Panchito Para o Bocajuda Não Não Mas ele estava em alta No Independente 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 Ele não estava bem Não quer levar ele Não quer levar Vender o Patito Para Boca Não te interessa Levar de Santos Para Boca Está bem aqui Eu não o vi Debutou Debutou muito bem Mas depois No pico Quando começou a descender Começou muito bem Depois Falando sério Agora é o seguinte A informação que obtive Ontem Até passava Para os amigos Na Rádio Guarujá À tarde O Santos está trazendo Mais um defensor Da Argentina Chama-se Fabian Nogueira Fabian Nogueira Zagueiro Defensor Portanto Banfield Tu conheces Fabian Nogueira Fabian Nogueira Fabian Nogueira De Banfield Santos está firmando Banfield Banfield Nogueira Nogueira Em Banfield Jogava Isso Banfield Para nós Banfield O jogador De um equipo Mediano Tabla Mediano Fuerte Guerreiro Pode ser-lhe útil Ao Santos Quem era melhor Ou melhor Quem é melhor Fabian Nogueira Ou Rincón Aquele outro zagueiro Que só estava atrás Benítez 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 Que é um jogador Esgrima 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 Nogueira Nogueira Então eu estou dizendo Isso, senhores Porque o Santos Estava contratando O Benítez O Santos Estava contratando Por 2 milhões de dólares Eu estou explicando Aqui o que aconteceu Porque muita gente Faz confusão O doutor César Conforte Que é o vice-presidente Santos Foi participar De uma reunião Em Buenos Aires Pela essa liga Que está sendo montada Agora na América do Sul Para tentar Bater contra A Comebol Teve uma reunião Hoje a liga Já tem praticamente Trinta clubes Da América do Sul Se unindo Para tentar Se fortalecer Porque a Comebol É complicado Realmente Depender dela Não tem nem contrato De quanto A Comebol Recebe Para transmitir Os jogos Da Libertadores E da Sul-Americana Os clubes Estão pedindo O contrato E a Comebol Não cede Mas começa por aí Para o torcedor Entender Bom Voltando ao assunto Do zagueiro E nessa reunião Uma pessoa forte Da Federação De Futebol Argentina Da Associação De Futebol Argentina Passou Para o vice-presidente Do Santos De que o zagueiro Benítez Seria inferior Ao Fábio Nogueira Foi quando O Taveira Que é empresário Embarcou para Banhos Aires Desfez As tratativas Com o Benítez E por um milhão De dólares Está trazendo Esse Fábio Nogueira Que já fez exames No CT Repelé E a partir de maio Agora Deve se apresentar Oficialmente Ao Santos Futebol Clube Então eu estou passando Aqui o trâmite Como é que foi Negrejo Porque nós já tivemos Um jogador zagueiro Da Argentina Que foi ídolo Aqui na Vila Quem foi? Ramos Delgado Ramos Delgado Ramos Delgado Que jogou em Racing Ramos Delgado Já faleceu Em 67 68 Ramos Delgado Um ídolo Também veio da Argentina Zagueiro Muitos anos atrás Defensores Isso Perfumo Perfumo Então o Nogueira É melhor Que o Benítez Benítez Que o Benítez É superior Eu A mim Me gosta mais Nogueira Que Benítez Para mim É superior Nogueira Que Benítez Bom Está falando Com o conhecimento De causa Eu vou para o intervalo Na volta Vamos falar um pouco mais Do projeto da escola Boca Júnior Voltamos já Se liga Se liga nesse recado Importante Você quer um projeto Oficial Para seu filho Então venha fazer parte Do mundo do Boca A escola de futebol Boca Júnior Está com matrículas Abertas A partir de 4 anos De idade Com masculino E feminino Essa é a escola De futebol Mais conceituada Da América do Sul E com uma grande promoção Venha fazer Duas aulas gratuitas Escola de futebol Boca Júnior Avenida Presidente Kennedy 7241 Jardim Helena Maria Guarujá Telefone 33875947 Viver É ter consciência De que os dias passam Muito rápido E não voltam atrás Dependendo de como Você encara a vida O tempo pode ser Seu maior aliado Ou seu maior carrasco Traga o tempo Para o seu lado Viva o máximo De cada dia Agradeça cada minuto Aproveite cada segundo E esteja preparado Para quando o tempo Resolver Voar Faça um plano De assistência familiar O ZAM E viva o melhor Do seu tempo Churrascaria O Costelão Aberta de segunda A domingo Das 11h30 Meia noite Venha saborear O delicioso Espeta Costelão Bife de chouriço Argentino Frango grelhado Meca na brasa Costelinha de porco E muito mais Churrascaria O Costelão Disque Churrasco 3232 2579 E 3222 8484 Churrascaria O Costelão Avenida Senador Pinheiro Machado Número 129 Legal De volta para o segundo bloco Do Radar Esportivo Hoje recebendo aqui O Internacional Oscar Aquino Ele que é o coordenador geral Das escolas do Boca Juniors Em todo o planeta Quantas escolinhas tem Aquino O Boca Em todo o planeta 72 72 72 72 72 72 Só no Brasil Tem quantos Em Brasil Estamos em 30 39 a 41 39 E agora Vão abrir 2 mais Entre 39 E 41 Como é que você explica isso Carlinhos Praticamente Mais que o dobro Está no Brasil Das escolas total Que tem no planeta do Boca Com uma palavra Pois não Muito trabalho Ou duas palavras Muito trabalho Nós começamos em 2010 Essa parceria O Boca Já tinha o projeto No mundo Iniciando esse projeto E aí Com muita dedicação E uma certa experiência Porque O meu sócio Igor Nunes Já havia trabalhado Com escolas de futebol Detinha o know-how Nós começamos A garimpar esse mercado É um mercado Inicialmente Até amador E com isso A gente foi profissionalizando E aí criando espaço Para esse crescimento Por isso Sucesso Diga Negrens Eu estava comentando Com o Rincón Fantástico Não é? 40 Duas Só no Brasil E você vê Por que o Santos Não faz esse tipo de trabalho O Santos tem Mas não tem essa quantidade O Santos está com quase 90 escolas O Santos tem 90 escolas Um projeto um pouco mais longo É ruim falar de concorrência E não viemos aqui para isso Não vamos falar Mas na verdade Há um espaço gigantesco Para crescimento Do Boca De outras marcas Do próprio Santos O mais importante É você identificar Qual é o melhor modelo Para cada clube Para o Boca O modelo aqui É de expandir a marca É de potencializar Possíveis torcedores E consumidores De um produto Fora da Argentina Para o Santos Isso é negócio Também Assim como é Descobrir novos talentos Que não é o nosso foco principal Aí é que está Por exemplo Por isso talvez o Negreiros Faltou no dia Que estava aqui o Ronaldo Cortes Claro Que é o coordenador Das franquias do Santos E aproximadamente São 90 escolinhas Que o Santos Futebol Clube Tem no planeta Existe justamente Algumas cláusulas De contrato Que mês a mês Vai um ex-jogador Do Santos Fazer avaliação Nas escolinhas Esse tipo de procedimento Na escolinha do Santos Futebol Clube Se aplica também A escolinha do Boca Júnior E tem um supervisor Para levar de repente Para o Boca Júnior Nós estamos nesse momento Iniciando esse processo Em 2016 Anualmente Todas as escolas Recebem a visita Do professor Oscar Sofrem uma avaliação Que se estende Além da avaliação técnica Do atleta Mas para uma avaliação Administrativa operacional Para que a gente tenha Um padrão nas escolas Para atender Esse cliente aluno Mas os alunos avaliados Recebem essa avaliação E um aluno por escola Ele é destacado Para ir para a Argentina Sofrer a segunda fase De avaliação Aí ele fica uma semana Na Casa Amarela Que vamos imaginar É o centro de treinamento Das categorias de base Ele Nessa semana Ele sofre os treinamentos Alimentação Em qualquer categoria A gente costuma direcionar De 8 a 15 anos Sim Esse ano A gente vai focar Na categoria Sub-13 Para que a gente leve 40 garotos Em duas etapas Então agora A primeira etapa 11 escolas São avaliadas No segundo semestre O restante É avaliado E agora em maio A gente já leva 11 atletas Dessas 11 unidades Para passarem Essa experiência De viverem Uma semana Como atletas Do Boca Treinando com as Categorias de base Diga Ayer Por exemplo Estuve evaluando Em Guarulo Ontem E preseleccioné Tres jogadores Muito bons Em Guarulo Tres jogadores Muito bons Então A ideia De as escolas De Boca Juniors Que tem que ser Diferente A as demais Por quê? Porque Boca Tem uma metodologia De trabalho De Enseñarle ao chico Antes que o resultado É a ensenianza Un resultado Não o exigimos ganar Le ensinamos a ganar En a semana Porque O jogador Não podes cortar A inventiva O jogador Tem que ter Creatividade Porque tem um processo Em as edades Sensibles De muita informação Que asimila Se não corrigimos O problema São os formadores Que o que está A cargo de chico Dá o melhor Pero científicamente Está capacitado Para dar o melhor Não sabemos O que nós Brindamos A as escolas De fútbol E queremos Enseñarle ao chico Que a pelota Perdida É a última É quando O referi La pide Que terminou O partido Todas as pelotas São recuperables Essa actitud Esas ganas De pelear O partido É o que nós Porque técnicamente O jogador brasileiro De base Por que Então ontem Eu encontrei Com o João Paulo Que está no Santos Então eles estávamos Comentando isso daí Eu falei Pô O garoto de 14 Só para poder concluir Aqui 16 anos Você assina o primeiro Contrato Então a pergunta Era essa Por que de repente O sub-13 É mais procurado Não o sub-15 Que tem um ano antes Então O que acontece Você com um garoto De 11 anos Que seja um bom jogador O que ele quer dizer Deixa o garoto Jogar à vontade Não começa a colocar Tática Não começa a fazer O jogador Querer vencer Aí vai dar O que está dando Hoje Nossos jogadores Correm 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 Não criam nada Erro de fábrica É isso? Eu acho que sim Então o que que acontece 11 12 13 Quando chegar 14 15 16 O jogador Já está quase feito Então O que que acontece Hoje Os empresários Procuram o que? Garoto de 12 13 anos De 11 Por que? Porque ainda tem Condições de aprender Entendeu? Os clubes Hoje O Boca Júnior Vai ver um garoto De 13 anos 12 anos E fala Oba Tem 12 Tem mais 4 anos Pela frente Agora você pega Um garoto de 16 E já vem com aqueles Defeitos Fica um pouco Até mais difícil Mas quando é bom É bom O futebol Quando o jogador É bom Ele é bom Você fala pra ele Faz isso Faz isso Ele faz Entendeu? Mas Paulo Mudando só um pouquinho Eu falei Das franquias O Boca Júnior Tem 42 franquias Fora da Argentina No Brasil No Brasil 72 O Santos Fora do Brasil Quantas franquias tem? Não me recordo O Ronaldo tocou Eu não sei Tem umas 3 ou 4 ou 5 Tem no Japão Tem nos Estados Unidos Eu acho que é pouca Eu acho que é pouca Tem aqui 90 aqui dentro Não Geral Então isso que eu quis dizer O Santos precisa Não, mas tem 90 90 aqui Eles tem 40 Fora do Brasil Só no Brasil Isso aí o Negreiro Está abordando Na verdade é uma visão Que não cabe somente Ao Santos E não é uma crítica É em geral Os clubes brasileiros Que é internacionalizar a marca É isso mesmo É trabalhar melhor Não só escola Como a marca Em geral Só para resumir Quantas escolas Tem ou pouca Na Argentina Na Argentina Tem meia dúzia Pronto É isso que o Negreiro Quis dizer Porque Vamos Mas por que não tem 90 Na Argentina Porque o modelo Do futebol argentino Não é de ter Uma escolinha De clube E tem a escola das cidades As escolas Enfim As categorias de base O garoto já adentra Direto na categoria de base Aqui no Brasil De anos para cá Mudou E ao invés de eu começar Na rua E procurar a categoria de base Eu começo Numa escola de futebol Porque escolinha É um termo Que a gente abomina Ninguém matricula o filho Em escolinha de inglês Por que matricula Em escolinha de futebol É pejorativo Então é escola E aí sim Ele vai procurar Uma categoria de base Já com uma formação Iniciada A escola de futebol Inicia o garoto Então é um assunto Muito importante aqui Porque a gente Vem batendo Nessas técnicas Que vai mudando A cada década Vai mudando Essa grande verdade Tivemos na semana passada Aqui tocando no assunto Foram duas equipes Aqui da Baixada Santista O meu amigo Helder Que é treinador Representando o clube dos ingleses E foi até o Santos Também com o sub-11 O sub-9 Se estiver equivocado Com o futebol de 7 Que teve o campeonato Internacional em Goiânia Então eu queria saber Tanto da Argentina Como no Brasil Se aplicam muito As categorias de base No campo E o futsal E na Europa Se aplica demais O futebol de 7 Que é um modelo Que está ganhando corpo Talvez em vários continentes Hoje Porque especificamente Diz que o goleiro Acaba aprendendo A sair jogando com os pés Então eu queria saber Até do Rincón Que modelo é melhor hoje Tentar o tradicional Que faz o Brasil Que faz a Argentina Ou de repente O futebol de 7 Também ser lançado Como preparação Na base Na América do Sul Eu creio que no passado A maioria dos jogadores Também passavam Pelo futsal Grandes jogadores O Rivelino Está cheio de exemplo O próprio Robinho também E depois Talvez Só trabalhando o campo Se deixou um pouco de lado Então vejo Essa metodologia Boa Em termos Da parte técnica Mas também Concordo com o Negrezo Quando ele fala Muito treino Em campo reduzido E esse campo reduzido É uma coisa de louco Isso acaba não acontecendo Na prática Realmente Quando você vai Para o futebol De campo normal Então eu creio Que são técnicas Aí o professor Oscar Pode explicar Melhor do que eu Eu creio que As coisas Devem se trabalhar Conjuntamente O futebol de sete Professor Queria ter uma ideia Por que não se aplica Com tanta Vemência Mais na América do Sul Se na Espanha O garoto Com 13 anos Ele sai do futebol de sete Já para as categorias de base Em la categoria de base Eu lhe explico Você nombrou Boca Junior Argentina Sabe quantos Jogadores Provo Boca Em Argentina Argentino De distintas partes Del país O ano passado Quantos jogadores Provo Boca 34 mil 700 Casi 35 mil Jogadores Provo Boca Como são as provas? Se fazem em cada região Se faz um filtro Se vão pre-selecionando A mediados do ano A mediados do ano Vem o contingente Pre-selecionado Como contava Ante Carlos Que vamos fazer Estamos fazendo Com as escolas A uma semana A competir Boca Junior Boca Junior En Casa Amarilla De aí se faz outro filtro Para ver com os jogadores Que temos fichados Nuestras categorias A ver como está O que pode ingresar E de 34 mil Casi 35 mil E se ficharon 12 15 En um total De todas as categorias Serão 30 40 jogadores Que fichou novamente Boca Isso em Argentina Que passa? As categorias de base Nosotros Em Boca Junior Hicimos Um trabalho De investigação Sobre a genética A herencia genética Del ser humano Que o chico Nas edades sensibles De 8 A 12 13 anos Hereda Sobre as capacidades físicas Que a resistência A força Que se fazemos Um bom trabalho Entre os 8 9 anos Até os 12 13 anos Potencializamos Ao máximo Esa herencia genética Que heredou o chico Con isso Não quer dizer Ele não fez um trabalho Acorde Entre os 8 E 13 anos Empieza a fazer Um trabalho de resistência A os 18 20 anos Ele vai melhorar Pero por exemplo Se a herencia minha Genética É de um 20% Eu fazendo Esse trabalho Nesse período Capitalizar Ao máximo Esse 20% 9, 10 anos Se ele Empieza a trabalhar Mais tarde Capitalizará Um 10% Um 8% Então Todo esse trabalho Nós o fazemos Com a bola Correto Eu vou para o intervalo Gente E na volta Vamos com a participação Dos torcedores E também falar um pouco Dos clubes brasileiros Que vão entrar em campo Nesta noite Da Libertadores Voltamos já Viver É ter consciência De que os dias Passam muito rápido E não voltam atrás Dependendo de como Você encara a vida O tempo pode ser Seu maior aliado Ou seu maior carrasco Traga o tempo Para o seu lado Viva o máximo De cada dia Agradeça cada minuto Aproveite cada segundo E esteja preparado Para quando o tempo Resolver voar Faça um plano De assistência Familiar Ozan E viva o melhor Do seu tempo Churrascaria O Costelão Aberta de segunda A domingo Das 11h30 Meia noite Venha saborear O delicioso Espeta Costelão Bife de chouriço Argentino Frango grelhado Meca na brasa Costelinha de porco E muito mais Churrascaria O Costelão Disque Churrasco 3232 2579 E 3222 8484 Churrascaria O Costelão Avenida Senador Pinheiro Machado Número 129 Muito bem De volta para o último bloco Do Radar Esportivo Deixa eu aproveitar e convidar os torcedores Associados do Santos Nesta quarta-feira Quatro da tarde Na Vila Belmiro Entrada gratuita Copa do Brasil Categoria Sub-17 Santos e Joinville Um abraço ao técnico Arão Alves E aos seus comandados O Santos venceu a primeira em Santa Catarina Joga por empate Joga por empate Então é uma Copa importante É Copa do Brasil Então o torcedor do Santos O associado Pode dar uma passadinha No estádio Urbano Caldeira É um aperitivo muito bacana Para saber quais os garotos Aí do Sub-17 Que tem condições Quem sabe a curto espaço de tempo De subir para o time principal Bota a enquete do Radar Esportivo na tela É importante O que poderia ser feito Para acabar com as brigas Das torcidas organizadas Rapidamente Carlos Júlio Peri Você concordou com as medidas Na segunda-feira Posso dizer A gente hoje no Brasil A gente prejudica o bom Em função da atitude do mal Só uma palavra Impunidade A hora que a gente colocar Quem é mais antigo como eu Quem pensava em usar cinto Ou capacete de moto À medida que a gente instituiu A punição, a multa Todos passaram a usar Eu deixaria as duas torcidas Teve uma briga Cadeia Mas na hora É reincidente Cadeia por mais tempo Então você foi contra Clássico de uma torcida Totalmente contra Eu acho que o sucesso do futebol Permite que duas torcidas Possam conviver O Aquino já deu o parecer dele Com relação à Argentina Não é, Aquino? Já falou Você já deu sua opinião Sobre esse assunto Das duas torcidas Negredo, por favor Eu quero rapidamente A sua opinião Eu estou com o Carlos Júnior Digamos, ou seja, no campo As duas torcidas Saíam Se abraçavam Gostava de ver um bom futebol Eu estou com o Carlos Júnior Hoje Não pode estar acontecendo isso aí Se não vai preso Claro Se não vai Isso Os que cometen delitos Têm que ir presos De que preso? Qualquer seja o delito Desmane Já não se pode ir com a família Não se pode ir com nada A la cancha Você viu uma foto na Espanha Um hincha do Real de Madrid Em meio de todo o de Barcelona Festejando o triunfo E ninguém Não passou nada Enquanto? Eu acredito que existe inoperância Em termos de segurança pública Tem que se dar um choque Não é bom para o produto futebol Essa medida? Não é Mas é uma decisão provisória E ao meu ver necessária Como foi aplicada na Argentina Eu entendo que ela é positiva nesse instante As leis são frágeis Então é fácil falar prende Mas não se prende E não tem como se fazer policiamento e segurança O governo inclusive está falido financeiramente Para se criar mais estrutura de segurança Então a decisão é válida nesse momento Bom, torcedor Você manda o recado aí também por e-mail Programa arroba Radar Esportivo .com.br O telefone 3014-2341 E todas as sextas você concorre aos prêmios do Radar Esportivo O primeiro Eu vou sortear essa camisa infantil Do Jabaquara Trássico Clube Categoria futsal Trabalho com barata Toda rapaziada está realizando Agora na Caneleira Temos também o relógio social do Radar Que tem a marca do cantinho dos relógios Na Carvalho e Medonça O fone estéreo do Radar Esportivo Com apoio do cantinho da informática Do meu amigo Guilherme Atendendo a sua residência E também a sua empresa Sem perder tempo Vamos para os jogos dos brasileiros Que entram em campo nesta noite Pela Taça Libertadores Ontem tivemos o São Paulo Vencendo, goleando E hoje é a vez dos brasileiros Ontem tivemos 6x0 aí do São Paulo Contra o time da Venezuela Hoje, Rosário Central A cidade de Rosário muito bonita Lá estive em 98 Santos foi campeão lá Viu aqui na Copa Comebol Santos acabou empatando lá Venceu aqui na Vila E é uma cidade muito bonita Lá já disse até Em termos social, cultural As principais missis da Argentina Saem de Rosário Estou errado? É, não saio Ah, obrigado Eu falei para você isso Na Guarujá, viu, Aquino Niul, Pedro, niul Rosário Central é niul Estou falando a verdade ou não, Aquino? É, é verdade As principais missis saem da onde? Não é de Rosário? Sim, sim, sim De Rosário De Rosário, é verdade, Rogério Temos aí também Aliás, quero pegar a opinião Palmeiras e o Rosário, acho Complicado, Palmeiras precisa vencer Eu vou chutar um palpite aí Empate 21 e 45 Um jogão, hein Rosário Central e Palmeiras Também às 21 e 45 Independente Santa Fe da Colômbia E o Corinthians E aí, Regreiros? Vocês falam que o Tito é o melhor treinador do Brasil? Então da Corinthians É isso que você está dizendo Eu acho que é um jogo complicado, né Na Colômbia O colombiano hoje está jogando bola O empate está bom para o Corinthians Mas o Corinthians está muito bem Bola na sua cabeça aí, Carninho Não, o Corinthians perde esse jogo Eu olhei para a cara Eu olhei para a cara Esse é o torcedor Esse é o torcedor Não, o Independente Santa Fe Olha, os times da Colômbia estão jogando bola Estão jogando bola Tem o Nacional Tem o Nacional O Atlético Nacional Esse é o melhor time da Libertadores O Santos está namorando o Marlos Moreno Mas se ele tem que namorar É o Centravante Se não me engano é Matos É fantástico Independente do Atlético Não, do Atlético Nacional Do Atlético Nacional Muito bom jogador Bom, temos também aí a participação Do Atlético Mineiro Do Robinho Às 21h45 Joga contra o Independente Del Valle Do Equador Lá no Equador Do Equador E aí? Aí, Carlos Gil Vai nessa Bom, eu Eu sou brasileiro Mas eu acho que o Atlético Não passa por eles Empata esse jogo Os times do Equador Também estão bem montados Enfim É uma O Palmeiras Só pegando o palpite do Rincun Vai motivado para esse jogo Depois da vitória Exatamente Então podemos descartar essa motivação E precisa vencer E precisa vencer O Paulo Já que o professor aqui Deixa eu fazer uma pergunta para ele Jogadores argentinos Fantásticos Maradona Messi Redondo O Ekelme Ekelme Bom, agora Por que Na Argentina Tem tantos treinadores Técnicos De futebol Espalhados Muitos treinadores O que que tem Na Argentina Para ter Tanto Tanto treinadores Assim Espalhados assim Para o mundo inteiro O mundo todo O que que acontece Por que há muito Treinadores Em mundo Há forma Capacitação de treinadores Na Argentina Há estímulo para isso? Há estímulo O que que acontece? O curso de treinador Em Argentina Dura dois anos Está aí Feito pela federação Aí é verdade O brasileiro fazendo Dois anos À distância Quatro Clases por semana Quatro dias por semana Quatro aulas por semana O primeiro ano Tiene que rendir Como quince materias Biologia Social Psicologia Todo Tiene que rendir E se aprobou O carnet Para trabalhar Para trabalhar É mais fácil Mas o que acontece? Metiram Muitas matérias Psicologia Nutricão Alimentação Primeiros auxílios O técnico argentino Obrigado Obrigado O Alessandro Pedras O Alessandro Pedras Nació de las inferiores Antes Antes No sé No sé Se jugaban En la época De eles No sé Se vestían Ele diz aqui E o segundo Messi ou Tevez Depois do Maradona Eu me quedo Eu me quedo Eu me quedo Eu me quedo Tevez Tevez Portanto Mas sabe por que? Porque não, não, não Messi está acostumbrado a jogar No fútbol europeu Eu não quisiera Messi ver Jugar na cancha de Quilmes De Arsenal Esos equipos E Mario Kempe? Mario Kempe está comentarista Bom Ele diz aqui Com relação às enquetes Fazer as leis Ser cumpridas Perda de pontos Para os clubes A opinião do Alessandro Com relação A enquete do Radar O Márcio Atames Do Macuco Ele acha que o Corinthians Vai levar vantagem Nos jogos Da fase final Do Paulistão É estranho demais Com essa atitude Que aconteceu Segunda-feira Falamos isso No jogo de uma única torcida O Corinthians jogando Como primeiro colocado Vai ter sempre Uma torcida Apenas no seu estádio Eu toquei nesse assunto Isso é muito relativo Aliás tem um torcedor Futebol é profissional Pela capacidade Nós estamos chegando No final do Radar Esportivo Tem um torcedor Que fez uma pergunta Muito importante Mas muito importante mesmo Eu estava vendo aqui Com relação à divisão Como é que vai ficar A divisão de renda Nessas semifinais A pergunta é pertinente Veja que uma coisa Acaba de Veja bem Como é que fica Se você tem participação Você tem participação Na divisão de renda Jogo de uma única partida Não, mas isso já foi definido Vai cair o público Na fórmula do Campeonato Paulista Já está definido O público vem Pois é Depende aí O Mário Conceição Do Campo Grande Bangu Vasco da Gama Nacional de Montevideo Boca Juniors Flamengo do Rio Corinthians Foram os clubes Que o Domingos da Guia Defendeu no passado Nós tocamos nesse assunto Aqui ontem E eu falei até Para o Passarino Na segunda-feira Com o Walter Dias Então o torcedor Foi fazer aí uma busca Eu não vi o Domingos jogar Mas falando que era um craque Olha quantos clubes Que o Domingos Até no Boca Juniors Ele jogou Domingos da Guia Que foi o pai Do Ademir da Guia Um baita jogador né Com relação a enquete Fechar todas as torcidas Um adeus A uniformizada Opinião aqui do Mário Temos a participação Do Givaldo Do Macuco Capitão Pergunte ao Rui Cão Com essa resolução De uma única torcida Como fica O mata-mata A divisão de renda Para os clubes No Paulistão É mas isso já está Definido antes Não tem nada a ver A quantidade de torcida Do visitante Negrete Já tem uma fórmula No Campeonato Paulista Para você Quem está faltando Na seleção brasileira É a Branca de Neve Ao Lago Dudunga Gostei Eu acho que sim Eu acho que está faltando Na seleção É tempo para treinar Só isso Ao Carlos Perícia A escolinha da Afonso Pena Em Santos Pertence ao Boca Juniors Olha Eu tenho gente De olho Exatamente O pessoal está de olho Tem parceria também Oficial com o Boca O imóvel Enfim O empreendimento Não é do Boca Mas claro que a escola É oficial Pode procurar lá Ou entrar no Facebook Entrar em contato As aulas já começaram E o Ricardo Figueiredo Do Boquerão Da Praia Grande Um grande abraço Capitão Parabéns pelo programa Gostei muito Da atuação do goleiro Ederson Santana Que joga no Benfica Ele é brasileiro Esse goleiro aqui E que também Nosso goleiro da seleção olímpica Jogou muito E o Barcelona Só ganhou por conta Do jogo errado Do Torres Que foi expulso Se não perderiam Essa partida Com relação à enquete O que falta É aplicar a lei E cumpri-la É a opinião do Ricardo Amanhã com certeza Os torcedores Que estão respondendo aqui Vamos dar continuidade A essa polêmica A essa enquete Do Radar Esportivo Porque estamos chegando Ao final Do Radar Esportivo O Carlos Júlio Perim Coordenador das Escolinhas Do Boca Juniors No Brasil Vai voltar mais vezes aqui Para poder tocar Nesse assunto E falar desse projeto Muito bacana Da Escolinha Dos Los Hermanos Aqui em nosso país Muito obrigado Viu, Carlos Eu que agradeço Eu vou ser muito breve Ao Luiz Ao Negreiros Ao Oscar É um prazer Sempre retornar à casa Conte conosco Legal Um abraço Aldeia Mário do Campo Grande Cumprimentando Parabéns Capitão O aniversário foi ontem Tá certo Você achou de bola Obrigado E desde o meu tempo Temos briga E tínhamos futebol Mas havia pessoas educadas Hoje perderam o respeito E a moral E acabar com as torcidas Seria o melhor A opinião do Ademar Meu amigo Aquino Muito obrigado Por a presença E qualquer coisa que precisa Em Santos Estamos aí com as portas abertas Muito amável Muito obrigado Agradecido No estádio E separe Tradição Tradição É tradição Os bons tempos Estão de volta A todos Deus conduz Valeu Alô 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 Nação Santista O radar está no ar Alô Alô Amigo Desportista Nosso show vai começar Alô 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 Nação Santista Alô Alô